Bom galera, vamos seguindo aqui a mais um vídeo dessa série que eu tô trazendo aqui de Bloodborne. Então me chamo Carlos, tô trazendo essa série no canal Carlos Augusto Gameplay RS. No vídeo anterior ali a gente matou as sombras de Arna. A gente tá lá na floresta proibida, né? Vim aqui pra cá pra fazer a prisão, pra conseguir a chave da igreja lá, a igreja da cura. Que a gente tá mais forte, tô no nível 59. Então vamos ver se a gente consegue aqui limpar essa prisão e fazer a... Conseguir pegar a chave da cura, né? O bom pra lá é tá com... É tá com send. Sem não, é pra tá... Com 70, o nível 70, né? Então a gente já tá aqui, vamos ver se a gente consegue bastante... Ecos, farmar. E consegue ali... Conseguir a chave ali pra gente ir lá pra igreja da cura, né? Conseguir mais nível pra ir pra... Concluir a floresta proibida. Então se estão gostando da série que eu tô trazendo dos vídeos, galera, já deixa o like. Se inscreva, hein? E ative o sininho, pois eu posto vídeo novo aqui todo dia. Às oito da noite. Se perdeu alguma coisa no vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards, galera. Vou deixar também aqui o botão do Instagram. E o botão do TikTok pra escrever nas minhas redes sociais. Então seguindo em frente aqui... Bloodborne. Ó, deu 1.500 ele. Dois fragmentos de pedra de sangue. Ele tranca a cabeça dele ali, ó. Ele tranca a cabeça dele ali, ó. Dois fragmentos de pedra de sangue. Tem um monstro aqui escondido. Uma bruxa. Calhau. Primeira vez que eu tô vindo aqui, eu não explorei totalmente essa... É uma vila invisível, né? Uma cadeia. Vamos explorar ela por completo aqui. Yara Gun. Valeu, entro aqui. Sacanagem, eu não sabia. Sacanagem, eu não sabia. Deve ver que ele não passava pela porta. Não é um laço do porquinho Olha um céu sangue pálido Cachorro? Estão todos olhando para aquela porta ali Conhecimento de louco Conhecimento de louco Conhecimento de louco Mais uma roupa aqui Roupa fraca né A gente consegue abrir essa porta aqui Brancada por um mecanismo Sangue de frenético Vai ficar tocando essa música horripilante Música 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 Daí do saco aqui A gente voltou pra cá Ali eles lá correndo A gente tem vergonha né Aqui pegou Solta 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 Não Aqui Não Não mira Ah Mirou né Solta Ataquei um por vez Ah, são fraquinhos aqui Ou eu que estou forte Ataquei um por vez Obrigado Caminhando assim é o grandalhão aquele, ali de costa, tem dois aqui? Ah, sai fora, corre, 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 dá porta, ah, morri, ah, tem dois aqui, dois não dá para enfrentar. Do you know? Não dá para enfrentar. É o outro? Um golpe dele ali o Kiksugou já. Não dá para enfrentar. Cadamento de pedra de sangue. 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 Tá vendo? Voltando Foi Alimento gêmeo de pedra de sangue Peraí meus eco de sangue aqui Tem uma fera gigante Ixi Invocar altão ou desertor Invocar, não vai perder Boss aqui? É Claro que é Viu? Pera Peraí Não vai perder Ó Casty Corgui Case Cabal morreu antipetador já ae 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 Tão um pouquinho Aperta! Só morre! Morreu! Presa batida! O símbolo do caçador com centelha Pyr, fera negra